No palco, atores, dançarinos e acrobatas fazem o último ensaio geral. O espetáculo Natal Mix entra em cartaz pela sexta vez seguida. Os artistas são amadores, mas o que embeleza a peça é a criatividade. Olha só o show de luzes e cores, é assim o tempo todo. Nós encenamos a parte da criação, que vai desde a criação dos luminários até o momento em que Adão e Eva são expulsos do paraíso. Então aparece a parte do mar, dos animais, a criação do próprio homem, Adão e Eva. Natal Mix é um espetáculo que mistura as artes contemporâneas para recontar a história do nascimento de Jesus Cristo. O tema este ano é baseado na série Star Wars. Faço o papel do Darth Vader e ele tem como principal objetivo não deixar que as pessoas conheçam o verdadeiro sentido do Natal. Ele apresenta bens, fama, sucesso, prosperidade e oferece isso para as pessoas como uma falsa verdade, entendeu? O ator e acrobata Lucas Lobo cortou o cabelo para representar Jesus Cristo no palco. Agora não é fácil subir ali e fazer o que vocês fazem? Jamais, né? São meses de ensaio, nós começamos em abril e intensificamos em outubro. Direto, toda segunda-feira, quatro horas de ensaio, direto, 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 para chegar no dia e fazer perfeito. 200 pessoas trabalham para que o espetáculo aconteça. Só no palco, 100 artistas se revezam. As apresentações serão nos dias 21, 22 e 23 de dezembro, sempre às sete e meia da noite. Bem, eu quero convidar você a vir à nossa igreja aqui na Avenida Códio Ferreira, número 2690, próximo aqui ao Clube do Trabalhador, certo? Vem aqui às 19h30, nos dias 21, 22 e 23 de dezembro. Vem conosco participar desse grande espetáculo de Natal que foi feito com muito carinho para você, para toda a família Manauara.